Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, eu vou ensinar o passo a passo desse lindo tapete, que eu dei o nome pra ele, de tapete majestoso, onde eu fiz a aplicação com a flor majestosa, que já está aqui no meu canal, tá bom? Ele é um tapete que mede mais ou menos 80 por 60, um tapete de tamanho bem bacana, tá? E eu espero que vocês gostem dessa videoaula, e vamos então dar início. A nossa aula de hoje, nós vamos usar barroco maxcolor na cor branca, número 6, o código da cor é o 8001. Vamos precisar também de barroco maxcolor na cor vermelha, o número da cor é a 3501. Precisar também de barroco multicolor, tá? 226 metros, nesse verde mesclado, a minha cor é a 9392. Vamos usar também o barroco decore, nessa cor vermelha, a cor é a 3635. Vamos usar também três flores iguais a essa, onde eu já fiz aqui no canal do YouTube, que é a flor majestosa, tá? Eu fiz nessa cor branca, vermelho, vermelho mesclado e amarelo, tá? E pras folhinhas, usei um verde. Aí, você faz aí da cor que você preferir. A gente vai fazer três flores iguais, tá? E aí, eu vou seguir o passo a passo aqui, pra fazer o encaixe de uma florzinha com a outra, tá? E vamos usar também uma agulha para crochê, soft, da Círculo, quatro pontos ali. E todos esses materiais que eu citei aqui no vídeo, você vai encontrar no Armarinho São José, tá? É um site que tem de tudo, pessoal. O preço é bastante em conta, tá? Você compra aí e recebe na comodidade da sua casa. Eu vou deixar o link do site logo abaixo, na descrição do vídeo, passando aqui na tela. É só você entrar no site, fazer as suas compras e sair crochetando. Vamos, então, dar início à nossa aula. Bom, meninas, no vídeo, eu fiz até aqui a parte, ó, das folhinhas, certo? Agora, eu preciso fazer as argolinhas pra fazer adaptação com o fio vermelho. Então, eu terminei aqui com um ponto baixíssimo. Eu venho aqui por trás, ó, neste ponto baixo do fio branco, bem no meio da argola onde está a folhinha. Passo por ele, puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Passo aqui pra próxima argolinha, ó, na próxima pétala. Logo após, tem um ponto baixo de novo. Passo por entre ele, ó, e faço outro ponto baixo. Aqui por detrás, vai ficando, então, argolinhas, ó, onde vão ser trabalhadas, tá? Na próxima carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Passo aqui, ó, pelo próximo ponto baixo. E faço, opa, escapou aqui. E faço um ponto baixo novamente. Baixíssimo não, baixo, tá? Assim, a gente vai fazer, ó, por toda a volta, onde vamos ficar com argolinhas aqui por detrás, tá? Vamos ficar com oito argolinhas. Eu vou fazer, já vou arrematar o fio e volto na próxima carreira. Pronto, terminei toda a volta da florzinha, ó. Ficamos, então, com as argolinhas aqui por detrás. Agora, a gente vem com o nosso fio vermelho. Eu vou dar um nó aqui, aproveito e já escondo essa perninha do fio verde, ó. Esse quadradinho vai ficar no meio, porque ele vai ter quatro pontas de leque. Nas outras duas flores, nós vamos fazer com os cantos curvados pra ficar oval, tá? Então, pra fazer o primeiro quadradinho, a gente sobe três correntinhas. E mais dois pontos altos na mesma argolinha. Faço duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Deixa eu chegar essa câmera aqui pra cá. Agora, vamos fazer duas correntinhas. Próxima argolinha, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Próxima argolinha, outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Assim, nós vamos fazer essa repetição por toda a volta da florzinha, onde nós vamos ficar com o quadrado, tá? Nós vamos fazer desta forma e vamos ficar com quatro leques, tá? Um leque em cada ponta aqui. Intercalados por três pontos altos entre eles, tá bom? Aí, a gente vai fazer, já vamos arrematar o fio e já voltamos. Pronto, menino, já fiz o quadradinho da flor, tá? Com as quatro pontas aqui com o leque, tá? E já até fiz aqui uma lateral. Só que eu vou fazer a outra explicando pra vocês, tá bom? Eu vou fazer uma aqui e aí vocês vão fazer a outra aqui ao lado igual. Os quatro, é... A peça que acabamos de fazer com quatro leques, ela vai ficar central, tá? Aqui no meio. E a outra, ela vai ser meio arredondada nas pontas. Por quê? Porque ela tem que ficar... O nosso tapete, ele vai ficar oval. Então, precisa fazer aqui, ó, esse modelinho aqui, tá bom? Então, gente, eu vou ensinar pra vocês agora. Vou pegar a terceira flor, dei um nó aqui em qualquer um das argolinhas, subo três correntes e mais dois pontos altos. Agora, eu vou pegar avesso da peça com avesso, venho no outro leque aqui, ó, no primeiro leque, tá? Porque o outro já está unido com a outra flor. Então, vou pegar aqui, ó, no meio dele, faço um ponto baixo. Volto para o leque que estou trabalhando e faço mais três pontos altos. No mesmo intervalinho, ó. Agora, vamos aqui pro próximo espacinho, onde eu fiz as duas correntinhas, ó. Logo após o leque, faço um ponto baixo. Volto para a florzinha que estou trabalhando. Na próxima argolinha, vamos fazer três pontos altos. Volto. Lá na outra peça, nas próximas duas correntinhas, logo após os três pontos altos, faço um ponto baixo, ó. Laçada na agulha, volto pra peça que estou trabalhando. Na próxima argolinha, faço três pontos altos. Aí, eu volto, vou lá no outro leque da outra peça, ó, onde tem, bem no meio dele, onde tem as duas correntinhas, faço um ponto baixo. Volto para a peça que estou trabalhando e termino o leque fazendo mais três pontos altos. Aí, além da gente fazer já a carreira dessa florzinha, a gente já uniu também uma peça com a outra. Olha que bacana, ó, que fica. Né? Fica bem bonito, ó. Aí, a gente vai prosseguir, então, agora, com duas correntinhas. Passo pra próxima argolinha, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas, agora, aqui na próxima argolinha, nós vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. Ó, vai ficar já arredondado aqui o canto, ó, tá? Igual aqui na outra parte, vocês vão fazer igualzinho que nós estamos fazendo aqui com essa, vamos fazer com essa aqui também. Eu já fiz pra adiantar, mas aí, vocês vão fazer aí o de vocês, tá? Faço duas correntinhas, venho pra próxima argolinha, três pontos altos. Duas correntinhas, próxima argolinha, sete pontos altos na mesma argolinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Próxima argolinha, aliás, faço duas correntinhas de separação, próxima argolinha, três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas de separação, venho aqui no início da carreira agora, ó, onde iniciamos a carreira, faço um ponto baixíssimo, aliás, eu não vou arrematar o fio, tá? Nós vamos continuar com o fio aqui, só que eu vou virar do avesso. Por que que eu vou trabalhar do avesso agora? Porque ele vai ficar bem mais em evidência, os pelinhos, tá? Vai ficar bem mais peludinho, se eu trabalhar do lado avesso. Então, eu não vou precisar aqui arrematar o fio, eu vou virar do avesso, subo três correntinhas, e aqui, ó, onde eu fiz duas correntinhas, faço mais dois pontos altos, ó. Um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos na curvinha. Aqui, eu tenho os três pontos altos, faço um ponto alto sobre cada um deles. Quando chegarmos na curvinha, a gente vai ter os aumentos já, pra não engrovinhar o trabalho, né? Então, a gente tem que fazer esses aumentos, só fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos, ó. Pronto, chegamos na curvinha. No primeiro ponto alto, já vamos fazer um aumento, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho, tá? Aí, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, desses sete pontos altos, tá, pessoal? A gente tá aqui, porque talvez esteja difícil de entender aí, mas nós estamos nos sete pontos altos aqui da curvinha. No primeiro, eu fiz um aumento com dois pontos altos. No segundo, coloquei apenas um ponto alto, no terceiro, apenas um ponto alto. No quarto, vamos fazer outro aumento de dois pontos altos no mesmo intervalinho. No quinto, faço apenas um ponto alto. No sexto, faço apenas um ponto alto. E no sétimo, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Fizemos três aumentos, um no início, um no meio e um no final. Agora, aqui na lateral, chegamos nas duas correntinhas, faço dois pontos altos. Nos três pontos altos a seguir, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Nas duas correntinhas, faço dois pontos altos. Chegamos aqui na segunda curvinha novamente, vamos fazer os aumentos igual fizemos aqui no início. Depois, viemos aqui na lateral, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Aqui, onde nós fizemos a união, vamos fazer um ponto alto aqui no meio também, tá? Sempre fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E fazendo os aumentos igual fizemos aqui na primeira curvinha, em todas as curvinhas. E vamos chegar aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e subir pra próxima carreira. Pronto, terminei aqui a carreira, finalizei com ponto baixíssimo, subo três correntinhas e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos na curvinha, tá? Vamos fazendo pontos altos sobre cada ponto. Deixa eu ver onde que tá a curvinha. Aqui, ó. Aqui, eu já tenho os dois pontos de aumento. No primeiro ponto, faço outro aumento, de dois pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto de aumento, faço apenas um ponto alto. Vamos caminhando, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos no próximo aumento. Estamos aqui no próximo aumento, no primeiro ponto alto desse aumento, faço dois pontos altos, novamente. Próximo ponto alto de aumento, faço apenas um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos no segundo aumento, no terceiro aumento, aliás, né? No terceiro aumento, no primeiro ponto alto, faço outro aumento, ó. No último ponto alto de aumento, faço apenas um ponto alto. Aí, a gente segue a lateral, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos na segunda curvinha. Na segunda curvinha, vai ser ao contrário. Enquanto na primeira, eu fiz os aumentos no primeiro ponto de cada aumento, na próxima curvinha, vai ser no segundo ponto de cada aumento. Ó, e a parte direita vai ficar bem mais peludinha, olha só como é que tá ficando o resultado, né? Ó, já cheguei no aumento, tá? Aqui, eu tenho os dois pontos altos de aumento. Eu venho no primeiro, faço apenas um ponto alto. No segundo ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Então, eu fiz um aumento, ó, tá? O primeiro aumento. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos no próximo aumento, ó. Cheguei no próximo aumento, no primeiro ponto alto, faço apenas um ponto alto. No segundo ponto alto, faço aumento. Faço dois pontos altos sobre ele. Faço um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos aqui, ó, no aumento. No primeiro ponto alto do aumento, faço apenas um ponto alto. No segundo ponto alto, faço o aumento. Aí, agora, a gente segue fazendo um ponto alto sobre cada ponto na minha lateral. Quando chegar aqui na próxima curvinha, que é a terceira curvinha, aí, eu faço o aumento em cada primeiro ponto alto de cada aumento, como fizemos aqui agora, tá? E na quarta curvinha, eu vou fazer o aumento em cada segundo ponto de cada aumento, como fizemos aqui agora, tá? A gente vai sempre seguir essa repetição, tá bom? Onde eu fiz os aumentos no primeiro ponto alto de cada aumento, eu sigo nas próximas carreiras fazendo a mesma repetição. E onde eu fiz os aumentos no segundo ponto alto de cada aumento, nas próximas carreiras também sigo fazendo os aumentos no segundo ponto alto, tá bom? A gente vai seguir essa repetição por mais três carreiras. Vamos terminar essa, tá? Com os aumentos certinho em cada curvinha, e mais três carreiras. Vamos ficar ao todo com cinco carreiras a partir daqui, ó, da primeira carreira, tá? Depois das uniões das florzinhas. Então, a gente vai ficar com cinco carreiras, e aí, eu já volto. Pronto, terminei as minhas carreiras, arrematei o fio. Agora, eu venho com o fio verde mesclado, insiro em qualquer um dos pontos, viro a peça para o lado direito, subo uma, duas, três correntinhas, que significa um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. No mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto. Pulo um ponto de base no segundo ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Pulo um ponto de base no segundo ponto, novamente, faço um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Pulo um ponto de base no segundo ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Assim, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta do trabalho, tá? Até chegarmos aqui no início, onde nós vamos finalizar com ponto baixíssimo e já arrematar o nosso fio. Pronto, meninas, já terminei aqui, ó, com o fio verde, já arrematei. Aí, eu venho aqui no meio onde eu fiz as duas correntinhas, com o barbante branco, eu dou um nó. Subo agora, aqui no meio ainda, três correntinhas, mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Deixo a laçada da agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, puxo a laçada, formando um ponto pipoca. Faço uma correntinha, vou pro próximo intervalinho, ó, faço quatro pontos novamente. Se você ver que vai ficar mais apertado, faça duas correntinhas de vez em quando, entre um ponto pipoca e outro, tá? Ó, quatro pontos altos, deixo a laçada, venho no primeiro ponto alto, insiro a agulha e puxo a laçadinha aqui, ó. Formando outro ponto pipoca. Faço uma correntinha, vou para o próximo. Faço quatro pontos altos. Deixo a laçada, venho no primeiro ponto alto e puxo a laçada, formando um ponto pipoca. De vez em quando, se você ver que vai ficar, é, repuxando, coloque duas correntinhas, não vai haver problema, tá? Principalmente aqui, ó, na curva, tá? Se você quiser colocar os dois pontos, se você ver que tá ficando muito apertado, aí você pode colocar. Faço uma correntinha de separação, já venho pro próximo pontinho aqui, ó, sempre trabalhando no meio dos pontos altos aqui, nas duas correntinhas, ó. Três e quatro. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já vamos arrematar o nosso fio. Pronto, meninas. Terminei toda a carreira fazendo os pontos pipocas, já arrematei o fio. Agora, a gente vem com o nosso fio vermelho, aqui entre o meio de um ponto pipoca e outro, e dou um nó. Aqui, eu subo uma correntinha e no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo pra iniciar aqui a carreira. Bem em cima do ponto pipoca, faço um ponto baixo. No meio de um ponto pipoca e outro, faço um ponto baixo. Em cima do ponto pipoca, faço um ponto baixo. No meio entre um ponto pipoca e outro, faço um ponto baixo. E assim, a gente vai seguir até o final de toda a carreira, até chegarmos no início, tá? Se você ver que está embabando ou está ficando com os pontos presos, pode aumentar um pouquinho de ponto ou diminuir um pouco de ponto, tá? Vai dosando aí no seu tapete, porque ponto às vezes varia de pessoa pra pessoa, tá? Tem pessoas que tem um ponto mais larguinho, tem outras que tem um ponto mais apertado. Então, vai dosando aí, vai esticando a peça, assim, se você ver que tá ficando amontoado, pula um pouquinho mais de ponto, que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou dar toda a volta aqui, ó, em pontos baixos, e já voltamos. Gente, eu voltei porque eu esqueci de falar pra vocês que na curvinha a gente pode colocar um ponto a mais de vez em quando. Ao invés de colocarmos um, colocamos dois aqui, porque na carreira anterior, eu coloquei só de uma curva a outra, entre os pontos pipocas, eu coloquei duas correntinhas, tá? Porque senão ia ficar muito engrovinhado. Só que na lateral, que eu coloquei uma correntinha entre um ponto pipoca e outra, como eu havia falado pra vocês, tá? Então, na curva, de curva a curva, nos dois lados, eu coloco dois pontos baixos, mais um ponto baixo em cima do ponto pipoca. Na lateral, eu coloco apenas um ponto baixo e um ponto em cima do ponto pipoca, pra não ficar o trabalho, né, muito preso, tá bom? Então, vamos terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, terminei toda a volta com o fio vermelho. E agora, a gente vai fazer mais cinco carreiras em pontos baixos, tá? Eu faço aqui uma correntinha, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Só que eu vou pegar só a segunda argolinha, deixando de trabalhar a primeira, tá? Sempre, em todas as carreiras, eu faço desta forma. Trabalho um ponto baixo em cada ponto. Quando eu ver que está ficando engrovinhado, aí eu posso acrescentar de vez em quando um pontinho, tá? Principalmente aqui nas curvinhas que precisam de mais pontos. Se você ver que lá na curvinha vai precisar, pode aumentar alguns pontos, assim, na mesma direção de aumentos que fizemos aqui também, ó, tá? Só se precisar. Vai fazendo um pouquinho e vai esticando, ó, o tapete, vendo mesmo. Se precisar, você coloca. Se não, não, tá? Depois que eu terminar as cinco carreiras, aí eu falo pra vocês se o meu precisou, tá? Eu vou colocar de vez em quando, se precisar, ali na curvinha, porque nas laterais eu acredito que não precise, tá? Então, nós vamos fazer cinco carreiras em pontos baixos, pegando em todas as carreiras a primeira argolinha de cada ponto. A segunda eu vou deixar sem trabalhar, tá bom? Então, vamos terminar as cinco carreiras em pontos baixos, e nós já voltamos. Pronto, meninas. Fiz as minhas cinco carreiras em pontos baixos, tá? E aí, não precisei fazer nenhum aumento. Fiz apenas um ponto baixo sobre cada ponto, sempre pegando na primeira argolinha, tá? Tanto que ficamos com as argolinhas livres aqui, ó, tá? Depois, eu volto pra trabalhar com alguma dessas argolinhas. Agora, nós vamos fazer o biquinho do tapete. Vamos começar? Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas, tá? No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, no próximo ponto faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto baixo, ó. Vamos fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto baixo. Duas correntinhas, próximo ponto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto baixo, aí, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, no mesmo intervalinho faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer essa repetição, ó, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já vamos subir pra próxima carreira. Pronto, meninas, já terminei, tá? Toda a volta, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no meio, ó, onde eu fiz as duas correntinhas iniciais, ó, a argolinha. Faço um ponto baixo no meio dela. Pulo as duas correntes a seguir, venho pra seis correntes, faço cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco. Agora, faço quatro correntinhas, venho aqui no último ponto, ó, na argolinha do último ponto, faço um ponto baixo formando um picô, ó. Faço mais cinco pontos altos, dois, três, quatro, e cinco. Agora, venho aqui, ó, pulo as duas correntinhas a seguir, venho na argolinha de duas correntinhas aqui do meio, faço um ponto baixo, ó, vai ficando assim. Laçada na agulha, venho pra próxima argolinha de seis correntinhas, faço novamente outro leque de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço quatro correntinhas, venho aqui no último ponto alto, ó, na argolinha dele, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Formou-se, então, um picô. Faço mais cinco pontos altos. No mesmo intervalinho, formando o leque, ó, dois, três, quatro, cinco. Pulo as duas correntinhas, venho aqui na argolinha do meio de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Vai ficando assim, então, ó. Nós vamos fazer dessa forma por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, menina, já finalizei aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir seis correntes. Três. Quatro, cinco, seis. E no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui no meio do leque, ó, aqui por trás, ó. Passo aqui por dentro do leque. Bem onde eu coloquei aqui o ponto baixo das seis correntinhas, ó, no meio mesmo do leque, eu faço um ponto baixo, ó. Faço três correntinhas, vou aqui pro ponto baixo entre um leque e outro, faço um ponto baixo e faço seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho no meio do leque, aqui, ó, bem onde eu fiz o ponto baixo das seis correntinhas, ó. Faço um ponto baixo, pegando aqui por trás, ó. Faço três correntinhas novamente, venho aqui no ponto baixo, no meio, entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. Faço seis correntinhas novamente. No mesmo intervalinho, ó, faço mais um ponto baixo. Três correntinhas, vou aqui pro próximo leque, ó. Com a agulha de trás pra frente, pego aqui o ponto baixo no meio do leque, e faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou aqui no ponto baixo, que fica entre um leque e outro, faço um ponto baixo, ó. Vamos ficando assim atrás, ó. Depois, a gente vai trabalhar aqui o outro leque. Nós vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, onde vamos finalizar aqui no início com ponto baixíssimo, e já vamos arrematar o fio vermelho. Depois, a gente vai entrar com o fio branco. Pronto, meninas, terminei toda a carreira, já arrematei o fio, agora eu venho aqui com o fio branco. E aqui onde eu fiz o ponto baixo, no meio do leque, ó, aqui atrás, eu vou dar um nó aqui com o fio branco. Em qualquer um dos leques, tá? Já estamos, agora essa é a última carreira, tá? Eu venho aqui no mesmo intervalinho, ó, faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui pra próxima argola de seis correntes, ó, e vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá? Quatro correntinhas, um ponto baixo aqui, formando um picô. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Aí, eu venho aqui de trás do leque vermelho, onde eu fiz o ponto baixo, faço outro ponto baixo, ó. Aí, vai ficar aqui, ó, leque atrás do leque, ó. Os leques intercalados, ó, que bacana. Aí, eu dou uma laçada na agulha, já venho aqui pra seis correntinhas novamente, e faço seis pontos altos, quatro, cinco, seis, quatro correntinhas, um ponto baixo, formando um picô. E mais seis pontos altos. Nós vamos fazer assim, pessoal, por toda a volta do trabalho. Já vamos arrematar o nosso fio. Peraí, uma, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu já volto com... Pronto, meninas, terminei toda a volta com o biquinho branco, e ficou super fofo. Ali, onde eu fiz as cinco carreiras em pontos baixos, resolvi apenas colocar um cordão, que eu medi em volta de todo o tapete, passei em zigue-zague, tá? Eu achei que ficou mais delicado na peça. Eu quero que vocês façam o tapete de vocês, e vou ficar aguardando as fotinhas lá no Facebook. Vou ficar muito feliz, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!